Nessa sexta-feira, um streamer de CS vai tentar dropar um Titan holográfico de Kato 2014, o adesivo mais caro do CS, abrindo algumas dessas cápsulas que são as mais caras do jogo, a cápsula de Kato 2014. Bom, deixa eu explicar melhor o que aconteceu. O streamer OnePixel recebeu uma proposta de troca que aparentemente seria um presente pra ele, contendo 118 mil euros em skins de CS, ou aproximadamente 130 mil dólares, que ele estaria recebendo de um usuário do site CS Go Roll, um usuário que apostou e retirou itens recentemente nesse site de aposta, que se você acompanhou meu último vídeo aqui no canal, eu expliquei tudo o que aconteceu, e aparentemente esse colecionador estava mandando pra ele, inclusive uma mensagem ali, que ele vendeu uma skin no site CS Go Roll, e agora ele estava com medo de ser banido. Porém, esse cara tinha no inventário dele vários itens lendários, cápsulas que poderiam dropar o Titan holográfico de Kato 2014, Cotes da Camelstone Souvenir, que poderiam dropar Alpe Dragon Lore Souvenir, e muito mais, literalmente muito mais. E esse streamer OnePixel prometeu pra esse cara que caso ele aceitasse a troca, e ele aceitou, ele iria abrir todos esses itens em live. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Então agora o OnePixel vai abrir todas essas caixas e pacotes da coleção Cobblestone, e também essas duas cápsulas de Kato 2014 e algumas outras cápsulas de outros campeonatos, e ele vai fazer isso tudo em live, tentando pegar os adesivos. Ele pode pegar um Titan e um iBuyPower, na melhor das hipóteses, só que esse streamer já abriu cápsulas de Kato 2014 no passado, essa aqui é a última que ele conseguiu abrir em live, pagou muito caro, e no final o drop não foi nada bom, na realidade ele dropou um sticker que custa cerca de 2 mil reais apenas, e detalhe, essa cápsula custa cerca de 17 mil dólares nos dias de hoje, e como ele vai abrir duas, isso é, se a conta dele da Steam não for banida antes de sexta-feira, né? Ele tem literalmente duas chances de pegar os melhores stickers, ou Titan ou iBuyPower holográficos. E se até agora nada disso fez sentido, é bem simples, tá? Esse cara aqui, o Server Controller, que aparentemente aposta em sites aí de CS, apostou no CS Guru algumas vezes, ele decidiu dar esse presente pro streamer simplesmente com medo da sua conta estar sendo banida, o único acordo entre eles é que todas as cápsulas e caixas teriam que ser abertas. Ai, mano, eu tô muito ansioso pra todas essas pacotes de cobblestone serem abertas, vai que dropa uma Alpia Dragon Ball souvenir nova, seria muito louco. Ao mesmo tempo, essas cápsulas e caixas podem dropar stickers e skins porcaria, e facilmente esse valor de mais de 100 mil dólares pode resultar em, sei lá, 10 ou 20 mil dólares em skins apenas. Eu volto com mais informações quando esse dia chegar, o dia que mais de meio bilhão de reais em cápsulas e caixas vão desaparecer, surgindo aí novas skins, quem sabe até mesmo um novo Titan, um novo iBuyPower. Vamos conferir em breve, a gente se vê quando eu postar esse vídeo. Um abraço, falou!